Com as férias escolares e festas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações de fiscalização e educação no trânsito. É a Operação Rodovida que está sendo realizada em todo o país. No trecho desta rodovia, no Distrito Federal, a movimentação de veículos já começa a aumentar. Em meio a caminhões e carros, os policiais rodoviários federais checam tudo. Da documentação, a parte elétrica do automóvel. Tudo para garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. A PRF é muito importante para dar essa segurança para a gente, que está todo mundo legal e está tudo ok. Essa ação realizada aqui às margens da BR-020 faz parte da Operação Rodovida, que teve início este mês e vai até março do ano que vem nas estradas de todo o país. Com ações educativas e de fiscalização, o objetivo é reduzir a violência no trânsito durante as festas de fim de ano, férias escolares e o carnaval, quando a movimentação nas estradas costuma ser intensa. É uma reunião de esforço, de aumentar a fiscalização e combater as infrações mais letais. São as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso de cinto de segurança ou dispositivo de retenção, capacete, além da embriaguez.